E aí, você que vai fazer agora o concurso da ANAC, cuja banca é a ISAF, siga aí nas dicas de raciocinológico do professor Rony Wilson Mendes, beleza? Então nesse estúdio aqui eu vou gravar uma questão que trata do assunto equivalências lógicas, uma questão cobrada pela ISAF agora em 2014, para você aí que está se preparando para fazer a prova da ANAC agora em 2016, beleza? Então, olha só, a proposição se Catarina é turista, então Paulo é estudante, é logicamente equivalente. Aqui ele tem uma série de alternativas, Catarina não é turista, ou Paulo não é estudante, Catarina é turista e Paulo, se Paulo não é estudante, então Catarina não é estudante e... Então aparece aí o quê? O E, aparece o Então, aparece o O, mais uma coisa de garanto, toda vez que ele te der um condicional e quiser uma proposição logicamente equivalente, vai deverá estar entre a alternativa certa, o Se ou O, tá bom? Então, Rony Wilson, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar para você aqui o seguinte, nós sabemos que toda vez que eu te falar, Ah, se acertar na mega-sena, então ficarei rico, é porque se eu não fiquei rico, é porque eu não acertei na mega-sena. Então essa aqui é uma equivalência que toda vez cai concurso, chamado o quê? Proposição contrapositiva. A então B é equivalente a não A então não B, A então B é equivalente a não A então não B, beleza? Então, essa proposta aqui, você poderá estar demonstrando através da tabela verdade, o que eu vou fazer aqui. Mas é só para você não esquecer, você troca a ordem e muda o sentido. Se está afirmando, vai ficar negando, se estiver negando alguma, vai ficar afirmando, beleza? Então isso aqui é fato, você não pode esquecer que às vezes, se você souber isso aí, você já mata a questão, tá? A outra que apareceu, ou, é essa aqui. Nós sabemos qual é a negação, pessoal, do A então B. Nós sabemos lá daquele macete, que a negação de A então B é A e não B, não é isso? Ou seja, Vera, Ficha e Feliz, então a primeira afirma e a segunda nega. Então, V, I, F, aqui eu tenho a negação. Então, quando eu negar a negação, aplicando as regras da hemólica aqui em cima, quando eu aplicar novamente a negação, eu tinha que voltar para cá. Olha só, qual é a negação de A e não B? Seria não A ou B. Então, o E muda para o O, e o que estiver afirmando fica negando, e o que estiver negando fica afirmando. Então, como eu não voltei para cá, o que eu descobri é que uma nova equivalência do A então B é o quê? É o não A ou B. Então, isso aqui é uma outra equivalência que é cobrada em prova de concurso. Por isso, eu não entendi essa história de negação, até porque eu não estudei isso ainda. Então, eu te aconselho a você pegar os meus vídeos sobre negação. Está lá no YouTube, eu dei um curso de cinco encontros, entendeu? Que vai dar parte de estruturas lógicas até equivalências e negações. Só um vídeo de meia hora. Então, para nós aqui, que é um curso de exercício, é importante que você não esqueça que A então B é equivalente a não A então não B. E que A então B também é equivalente a não A ou B. Não A ou B. Não A ou B. Porque isso aqui, se você tiver gravado a negação, que a negação do A então B é A e não B, você nega a negação, você encontra o equivalente do condicional. Você nega a negação e encontra o equivalente do condicional. Pessoal, dois equivalentes são cobrados em prova da ESAF. Ou vai aparecer o próprio C então, ou... Tá bom? Aqui, eu vou agora analisar as alternativas. Catarina, olha, se Catarina é turista, então Paulo é estudante. Qual é o equivalente? Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. É a primeira delas. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Essa que é a resposta. Qual seria a outra? Catarina não é turista ou Paulo é estudante? Catarina não é turista ou Paulo não é estudante? Se não tivesse assinado aqui, estaria certo. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi mais uma dica para você que vai fazer o concurso agora da ANAC em 2016. Que são questões recorrentes em provas da ESAF. Tá? Desde 96, quando começou qual é esse concurso que caixa as perguntas aí. Tranquilo? Então, olha só. Agora, aqui em Taguatinga, sábado, pela manhã eu irei ministrar um aulão de exercícios, questões da ESAF. Eu vou resolver 40 questões de provas anteriores para você ficar preparado para gabaritar esse concurso. O aulão vai de 9 horas até meio-dia e 15, tá? São 40 questões de ESAF e custa apenas R$ 25,00. Para você garantir sua vaga aqui, nesse aulão comigo, em Taguatinga Centro, em Brasília, você vai estar em contato pelo WhatsApp 9199-0866. Te vejo lá. Muito obrigado.